Regais, seja bem-vindo à aula 2 do Caderno do Aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Nessa aula nós vamos fazer a explicação, barra resolução, barra correção da atividade 3. Então, na última aula, eu havia explicado essa atividade 3 como lição de casa, certo? Expliquei para o que você tem que fazer. Se você tentou fazer, então aqui para você vai ser apenas uma correção. Então, vamos lá. Em um estacionamento, há 4 automóveis. Em cada automóvel há 4 rodas. Em cada roda há 4 parafusos. O total de parafusos de rodas desses 4 automóveis pode ser expresso por. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso carrinho aqui. Vamos fazer aqui embaixo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. A gente retangular. Então, tem um carrinho aqui. Então, o que significa? Esse carrinho aqui, ele tem 4 rodas. Cada rodinha dessa, tem o que? 4 parafusos. 4 parafusos. Então, o que significa? Se eu tenho 4 parafusos nessa roda, então eu vou ter aqui 4 dessa roda, mais 4 dessa, mais 4 da outra, mais 4 da outra. Então, se eu somar, seria 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Entendeu? De novo, eu não tenho 4 rodas aqui? E aqui não é... Cada roda não tem 4 parafusos? Então, eu tenho 4 parafusos da primeira roda. Mais 4 parafusos da segunda. Então, já são 8. Mais 4 parafusos da terceira. Já são 12. Mais 4 parafusos da quarta. Já são 16. Então, o que significa? Isso é o mesmo de fazer o que? 4 vezes 4. E aí, o que acontece? Eu não tenho 4 automóveis? Então, se eu fosse pegar a quantidade aqui, ó, de parafusos desse carro, vai ser a mesma quantidade do segundo carro. Então, eu teria o que? Mais 4. É, mais 4 não. Esse resultado, mais o próximo carro, mais o próximo carro. Então, isso seria o que? Seria 4 vezes 4, vezes 4. Que seria igual a 4 elevado à terceira. Conseguiu compreender a ideia? De novo. Vamos lá. Aqui daria o que? Daria 16, ó. Vamos lá. Daria 16. Desse carro aqui. Aí, o que você teria? Você teria aqui 16 parafusos no total. Então, você teria mais 16, certo? Do segundo carro. Mais 16 do terceiro carro. Mais 16, o que? Do quarto carro. São 4 carros? Então. Então, se a gente fizesse isso daqui, ó. Vamos lá. A soma. Quanto é que dessa soma aqui, ó? 16 mais 16 vai dar o que? 32. 16 mais 16, 32 de novo. Então, 32 mais 32, isso é igual a 64. E se você pegar esse 64 e fatorar, ó, por 4, olha só o que vai acontecer, ó. 64 por 4 vai dar o que? Vai dar 16. Porque 6 vezes 4, 24. 4 vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que foi 6. Conseguiu compreender? Vamos lá. Vou fazer a conta para você ver, ó. 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que foi 6. 16 dá para dividir por quanto? Por 4. 16 por 4, 4. E 4 por 4 vai dar o que? 1. Conto quantos tem? 1, 2, 3, ó. 4 elevado a 3. Então, aqui vai ser o que? 4 elevado a 3. Certo? Então, essa é muito simples, certo? A letra, então, a alternativa correta é a alternativa D, que é 4 elevado a 3. Por hoje é só. Fico por aqui. Mas, antes disso, nossa lição de casa, então, a nossa lição de casa para você fazer é a atividade 4. Então, eu vou explicar para que você seja capaz, né, tenha condições de resolver essa questão. Então, ele diz o seguinte, no quadrado mágico, cada letra representa uma potência de base 3. Sabendo que o produto dos números de cada linha, coluna e diagonal é 3 elevado a 6, o resultado que a letra C representa, então, ele te dá os alternativos e você tem que dizer, então, a letra C é esse cara aqui. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, se você pegar essa diagonal aqui, ó. O resultado dela aqui, ó, o que ele está dizendo? Sabendo que o produto, ele está dizendo o seguinte, se você multiplicar tudo isso daqui, isso aqui ainda está em base 3. Então, quando você multiplicar esse daqui, esse 3 elevado a 5, vezes esse 3 elevado a 2, vezes esse E aqui, que eu não sei qual é, que você precisa descobrir. E, vamos aqui, ó, deixa eu fazer um pouco melhor. 3 elevado a 5, vezes 3 elevado a 2, vezes esse E, que eu não sei quanto é, que está na base 3. Isso tem que ser igual a 3 elevado a 6. E isso vale também para a diagonal, que eu fiz agora, para a coluna e para a linha. Então, vamos pegar aqui uma linha aqui, vamos lá. Pegar essa linha aqui, ó. Então, se você faz essa daqui, então, o que significa? Que 3 elevado a 5, vezes o A, vezes o 3 elevado a 3, isso tem que ser igual a 3 elevado a 6, certo? E se você fizer a mesma coisa aqui, isso quer dizer o que para a gente? Que 3 elevado a 5, vezes B, vezes 3 elevado a 1, né? Isso tem que ser igual a 3 elevado a 6. Então, você precisa determinar, então, a partir dessa lógica que eu apresentei, dessa explicação, qual é o resultado de C. C vai ser 3 elevado a quanto, certo? Quanto é que o C tem que valer aqui? Então, essa é a explicação, tem que fazer. Essa atividade fica como lição de casa. Na próxima aula, eu faço a explicação, barra resolução, barra correção. Por hoje, eu fico por aqui. E foi.